Salve, salve, fãs do esportes, como eu gosto do momento que eu chego aqui com vocês e faço. É hora dela, nossa bola de cristal. Vamos fazer nossos palpites para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Você está convidado para participar disso com a gente, já mande seus palpites nos comentários. Bora começar a brincadeira, roda a vinheta e vamos nessa. Antes de começar a brincadeira, eu preciso informar que a nossa bola de cristal, esse torneio, tem um novo líder. Vocês estão vendo aí que ele já está cheio de marra. Jonatas assume a liderança com 22 pontos. O Chico não para de encostar. Não tem ninguém na sua frente, cara. Infelizmente, tenho que concordar. O Chico, que estava lá atrás, enfim, chegou de vez, está com 19. O Dimas despencou da liderança, está com 20 pontos. E eu sigo ali como vice. Eu sou o Galo atrás do Palmeiras no Brasileirão. Tenho 21 pontos. Vou buscar o Galo. Eu sou o Galo atrás do Palmeiras no Brasileirão. Vamos ver se você vai buscar, porque eu vou começar. Eu vou começar daquele jeito, Dimas. Sabadão tem o quê, Dimas? O que vai ter no Morumbi? Olha, esse momento ruim. São Paulo e Palmeiras. O São Paulo tem que jogar para o Brasil, não sabe o que prioriza. O Palmeiras vai se aproveitar disso. Dá Palmeiras no Morumbi. Para mim, esse aí, não tem discussão. Palmeiras. Se jogar, enquanto jogar Igor Vinícius na direita, o São Paulo não ganha de ninguém na... Se estiver do décimo lugar para cima no Brasileirão. Ninguém. Esquece. Eu vou no empate. Eu vou no empate. Eu também vou no empate pelo seguinte fator. Pelo retrospecto de alguns anos, é muito difícil o Palmeiras ganhar no Morumbi. Acontece pouco. Eu acho que o Palmeiras é mais favorito, mas no final das contas, por ser no Morumbi, eu vou dar uma muretada aqui com o Jonatas e vou no empate. Sabadão no Beira-Rio, 8 da noite, também tem Inter de Porto Alegre contra Cuiabá. Pera, jogo perfeito para o Inter respirar um pouco, né? Eu vou no Inter. Jogo perfeito para o torcedor colorado pedir a cabeça da Ligue. Eu vou de empate. Eu vou de empate. Quer fogo? Quer fogo no parquinho? Eu acertadamente não apostei no Inter em diversas rodadas e me dei bem. E agora eu vou voltar a apostar no Inter. Vou voltar a apostar no Inter. O Inter vai ganhar. O Inter ganha com uma certa tranquilidade. Se não ganhar, amigo, olha... Não sei se o Aguirre vai ter uma vida mais longa no Inter que o próprio Miguel Manuel Ramírez. Vamos ver aqui. Não está legal lá, né? Realmente não está legal. O Libertadores foi um baldaço. Mas vamos seguir. Falando de gaúcho ainda, mas em Bragança. Em Bragança tem Red Bull Bragantino contra o Grêmio. Olha, eu cansei de apostar no Felipão, viu? Minha paciência acabou já. Vai de Bragantino. Essa eu vou de Red Bull também. Cara, eu vou usar. Eu vou de Grêmio. Eu vou de Grêmio. Maior zebra da rodada. Cara, eu vou falar para vocês que talvez esses confrontos sejam os mais difíceis. Eu estou com muito medo do Red Bull Bragantino ser meio que um cavalo paraguaia. Já perdeu para o Fortaleza, apesar do Fortaleza vir bem. E acho difícil o Grêmio tomar mais uma, cara. Mas eu vou de Red Bull Bragantino. Eu vou de Red Bull. Ainda vou dar mais uma chance para o time de Bragança. O Grêmio não consegue ganhar nem do América, cara. Está muito feia a coisa lá. Domingão. Na Neokímica Arena tem Corinthians e Flamengo. Estou tão ansioso para o presidente do Dimas, cara. Qual será que vai ser? Vocês vão ver. Vocês vão ver. O Flamengo não precisa usar Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta porque dá para ganhar do ABC no meio de semana na Copa do Brasil, concorda? Vai vir babando contra o Corinthians. Vai ganhar. O Flamengo. O Flamengo e, assim, o Silvinho precisa começar a responder, cara. Senão, quando os reforços forem estrear, ele não vai mais estar sentado no banco, não. Na Neokímica Arena, o Silvinho não tem um retrospecto bom. Parece que nem está jogando em casa. Então, não tem nem como não apostar no Flamengo. É superior no elenco. Vem ganhando do Corinthians no melhor gramado do Brasil com tranquilidade já faz um tempo. Então, pô, é batata. Existem momentos, quando você disputa uma brincadeira de palpites, que você precisa arriscar. E eu vou arriscar o Corinthians Leva. Evita. 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 Não, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, nem de quatro, amigo. Vou sozinho nessa. Domingo, quatro da tarde também, Atlético Mineiro pega o Atlético Paranaense no Mineirão. Cara, acho que chegou o dia do Atlético Mineiro tropeçar em casa, viu? Acho que dá furacão. Vai dar galo, vai dar galo, vai dar galo. Com o Cuca, com todo mundo, vai dar galo. O Dimas é demais, cara. Cara, o furacão, apesar do palpites do Dimas não surpreender ninguém, o furacão é um time forte, é um time competente, cara. É organizadinho. E o Atlético vai sofrer, viu? Vai dar, vai dar paranaense, furacão deles. Que isso, velho. Que que isso, gente. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou de Atlético Mineiro. O Atlético é ruim, João? Não, não é ruim. Paranaense. Só que eu lembro do seu palpite da semana passada. Você lembra do seu palpite da semana passada? Já esqueci tudo. Entre Flamengo e Bahia? Eu lembro. Você apostou no Bahia contra o Galo. E foi o único que errou. Entendeu? O Bahia me decepcionou. Dizem que eu vou seguir com a... Então vem na minha, pariu. Já passei você nessa tabela. Dimas, luta esses seus palpites esotéricos aí, cara. Não tá funcionando. Eu apostei no Flamengo nessa jornada. Esse misticismo aí. Você falou do Flamengo, você apostou no Flamengo. Vou até relembrar o fã de esportes que nessa semana vai ter mano a mano entre Flamengo e Corinthians. Já falamos de Flamengo e Corinthians. Vai ter um mano a mano aqui do Pucheta. Um vídeo especial sobre isso. Vocês vão ver a maior surra que vocês já viram. 11 contra 11. O bagulho ficou louco. Mas eu vou seguir na bola de cristal que pelo menos é o que tá me dando sorte. Eu tô indo bem. Tô buscando o Jonatas. Domingo! Duelo nordestino. Bahia e esporte. Bom, Bahia não vai me quebrar de novo, né? Eu vou de Bahia. Não, mas não é possível, Dima. Você não tá vendo os jogos do Bahia. O Bahia é um dos times que tem o pior momento. Mas você tá vendo os jogos de esporte. É o que você quer falar. Até do São Paulo. Até do São Paulo reserva o Bahia perdeu, cara. Até do São Paulo reserva. Então assim, não. Tá, eu vou no Bahia. Eu confio no Gilberto. Vou de esporte. Não tem como votar no esporte. Não tem. Não tem. Eu dei meu voto de confiança na última rodada, que era a melhor chance que eles tinham de ganhar. E eles empataram. Agora com o Bahia, o Gilberto vai carregar sozinho, cara. Desculpa, Bahia. Vou de empate. Momento terrível das duas equipes. Eu vou de empate. Porque realmente não consigo apontar um lado como favorito, como vencedor. Domingo, mais um confronto de times que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Chapecoense contra Santos. Santos vence em Chapecó. Empate. Santos. Vou de Santos também. Chapecoense caminho pra fazer uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. Triste. Mais um duelo. Agora é um classicaço. Quero ver quem vai muretar nesse aqui. Esse é bom. Ceará e Fortaleza. Domingo, oito e meia da noite. Fortaleza. Fortaleza vence. Vai voar dar na cabeça. Fortaleza vence. O Fortaleza vai ser chato, viu? Vai incomodar alguns clubes aí nesse brasileiro. Vai roubar a vaga de alguém na Libertadores. Fortaleza, oito vitórias em treze partidas no Campeonato Brasileiro. E, além disso, jogou muito contra o Flamengo. Jogou muito contra o Flamengo mesmo. Eu acho que é um dos times fortes, times fortes surpresa desse ano. E vai levar esse jogo. Concordo com todos vocês que o Fortaleza vem muito bem. Porém, clássico é clássico e vice-versa, eu já diria o outro. Eu vou apostar de novo. Acho que, enfim, Voivoda vai ter um revés. Vou de Ceará. Rapaz, essa vai ser polêmica, né? Ceará e Fortaleza apostar no Ceará hoje é ousado. Pra finalizar, vai, naquele clima gostoso, Atlético Goianiense e América Mineiro em Goiânia. Atlético. Atlético vence. Atlético, Atlético. Dragão. Atlético também. Ficou bonito esse finzinho. Em homenagem ao dragão. Bom, eu espero de coração. Já tirei o Dimas da liderança. Fiz meus contatinhos aí. Ele errou tudo semana passada. Agora o foco é pegar o Jonatas. E, fã do esporte, vocês sempre estão mandando nos comentários os palpites de vocês. Tem cara que vai melhor que a gente. Melhor que o Dimas foi com certeza. Não foi muito difícil. Mas mande seus palpites. Mande pra gente se você acha que vai dar São Paulo, vai dar Palmeiras. Se vai dar Mengão contra o Corinthians. Manda aqui embaixo. A gente até troca uma ideia, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. E até semana que vem. Um abraço. Sei o líder. Sei o líder. Sei o líder. E... E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri